Olha só que colheita farta que eu tive hoje, de pimentas, então essa aqui é pimenta dedo de moça, muito suave, quase não arde, é quase uma pimenta de cheiro, e essa pimentinha aqui ela arde, ela é ardidinha, não é muito ardida, mas é suficientemente ardida, né? E eu peguei um raminho de sálvia, então tudo isso aqui vai virar na verdade um fermentado, vou fermentar essas pimentas, e eu vou fazer um molho de pimenta mais suave, né, porque eu vou misturar essas duas pimentas, vou tirar as folhas, vou lavar e vou fermentar durante uma semana, na salmoura, na salmoura, e aí depois eu vou bater, e vai virar um molho. Só lavei as pimentas com água, tô deixando de molho só na água, não é pra usar nenhum tipo de produto, assim, tipo água sanitária, tem gente que pinga água sanitária, né? Esse tipo de coisa não é legal de fazer, até porque, assim, aqui não tem nada, nada, nada de agrotóxicos, assim, foi cultivado aqui, as pimentas são cultivadas aqui em casa, né, eu não uso absolutamente nada de químico, a terra também só tem, assim, é fertilizada só com matéria orgânica, então não existe nenhuma necessidade de desinfetar, e também porque a gente vai fazer um fermentado, então quando a gente faz um fermentado, a gente não quer tirar as bactérias boas que estão presentes no próprio vegetal, né, porque vai ser uma fermentação, vai ser uma lactofermentação, né, fermentação selvagem só com salmoura, então as próprias bactérias presentes no próprio vegetal é que vão iniciar a fermentação, tá bom? Então é pra lavar só com água. Bom, então olha só o que eu fiz, eu cortei as pimentas em dois, alguns estão com cabinho, algumas estão com cabinho, outras não, não tem problema, tá, deixar o cabinho. Eu coloquei na salmoura, tá, então a salmoura é o seguinte, são duas colheres de sopa de salmoura para um litro de água, tá, e aí você coloca, dissolve bem o sal na água, né, e eu coloquei no pote, e olha, em cima, tá vendo o que eu fiz? Eu coloquei algumas folhas do limoeiro e por cima eu coloquei uma xícara de cerâmica para empurrar todas as pimentas para baixo, para que todas as pimentas fiquem submersas na salmoura. Não pode ter nenhuma pimenta flutuando, sabe? Então olha, olha, olha onde tá a salmoura, dá pra ver, né? Tá chegando nessa linha e as folhas do limoeiro ajudam a empurrar para que todas as pimentas fiquem submersas, tá? Porque se fosse colocar só a xícara, as pimentinhas do canto, dos cantos, né, ficariam para fora. Você pode usar qualquer folha, qualquer folha comestível você pode colocar. A folha do limoeiro é comestível, tá bom? Então, é isso que eu fiz. Aqui, não vou tampar, porque não dá para tampar, mas eu vou colocar um pano por cima, para não entrar nenhum bicho e aí vai ficar fermentando uma semana, mais ou menos. Uma semana, duas, pode até deixar duas semanas, mas eu vou deixar só uma semana, então é isso. Olha, já se passaram três dias. E olha só como tá transbordando, tá vendo? Porque tá fermentando, né? Vou tirar o pano. Olha só, o líquido já tá aqui, tá vendo? E tá transbordando. Então, olha, mesmo que algumas pimentas elas tenham subido acima das folhas, né, de limoeiro, não tem problema que ainda elas estão submersas no líquido, na salmoura, tá? Então, olha só. Olha só como tem bolhas. Isso é sinal de fermentação, tá? Tá fermentando. Vou deixar mais alguns dias e depois bater. Eu lembrei de uma coisa, eu não coloquei alho, eu queria ter colocado o alho junto, eu esqueci. Mas tudo bem, eu vou bater com um tente de alho fresco, né, sem tá fermentado. Tudo bem, porque o resto vai tá fermentado, então, ao longo do tempo, o alho também vai fermentar. Tá bom? Então, hoje foi só pra mostrar o progresso da fermentação. Bem fermentado, né? Muitas bolhas. Uma semana se passou. E eu vou agora... Coar. E, ó, eu peguei um dente de alho, tirei o miolinho e eu vou bater junto, tá? Olha só, então, aqui tá o... A salmoura, né, e aqui estão as pimentas coadas, tá? Eu vou bater essa pimenta com o dente de alho, tá? É, eu vou ter que... Vou ter que largar a câmera. Quanta pimenta que tem. Então, eu quero, na verdade, uma pasta com textura, tá? Então, eu vou bater bem lento. Eu vou abrir e raspar as laterais. E, ó, eu vou bater, ó, eu vou bater. Vou rascar um pouquinho mais a lateral, né? Porque tem umas sementinhas. E, ó, eu vou bater. Eu gosto de deixar uma certa textura nesse molho de pimenta. Tá vendo como é? Eu vou dar uma provada. E o sabor tá com sabor fermentado, né? Então, tem o ácido e tá ardidinho, mas sem estar aquela coisa insuportável, sabe? Então, realmente foi bom ter misturado as duas pimentas. Eu vou bater só mais um pouquinho. Olha, eu acho que tá bom. É, eu acho que tá legal. Tá bom assim. Lindo, né? Olha esse molho, que lindo. Bom, transferi, então, pra um pote. Olha que coisa mais linda esse molho de pimenta. Molho de pimenta fermentada. Pimentado. Pimentado. Incrível. Que vai durar meses, né? Se não, anos. Pra consumir tudo isso de pimenta. Mas eu acho que eu vou dividir em potinhos pequenos pra... Não é de presente, né? Então, é isso. Esse foi o molho de pimenta. Duas pimentas, né? A dedo de moça e uma outra ardida que não sei o nome. Fermentado com um dente de alho. Feliz. É. E não?